Eu tô chegando, somos filhos de Maria pra alegrar com o nosso plano Oh, eu tô chegando, oh, eu tô chegando Somos filhos de Maria pra alegrar com o nosso plano Oh, eu tô chegando, oh, eu tô chegando Somos filhos de Maria pra alegrar com o nosso plano Eu vou te apetar, sua pele valenteada E na cabeça, meu filho, nossa senhora, a cabeça do mar Ó, eu tô chegando, ó, eu tô chegando Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Ó, eu tô chegando, ó, eu tô chegando Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Ó, eu tô chegando, ó, eu tô chegando Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Ó, eu tô chegando, ó, eu tô chegando Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Ó, eu tô chegando, ó, eu tô chegando Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Somos filhos de Maria pra alegrar o nosso pão Ela é nossa senhora, a mãezinha de Jesus Toda que essa cidade, tudo é muito mais bonito Ver a ponta da bênção, festeja-se o benedito Ai, meu Deus, que samba é essa, que chorou no pé da cruz Ela é nossa senhora, a mãezinha de Jesus Tudo amor, me dê licença, pra na sua mão pegar Viva Deus, que samba é essa, que chorou no pé da cruz Ela é nossa senhora, a mãezinha de Jesus Ai, meu Deus, que samba é essa, que chorou no pé da cruz Ela é nossa senhora, a mãezinha de Jesus Por favor, me dê licença, pra na sua mão pegar Só me dê licença, que samba é essa, que chorou no pé da cruz Ela é nossa senhora, a mãezinha de Jesus Já da ponta do rosário, é a vida da cruz Foi pra ir de iluminha, que acabou no cura da cruz Ai, meu Deus, que samba é essa, que chorou no pé da cruz Ela é nossa senhora, a mãezinha de Jesus Ela é nossa senhora, a mãezinha de Jesus Eu aqui a responder, cheia a flor de mar, um palelê, um balalá, pra nossa mãe eu quero cantar. Um palelê, um balalá, pra nossa mãe eu quero cantar. Um palelê, um balalá, pra nossa mãe eu quero cantar. Um palelê, um balalá, pra nossa mãe eu quero cantar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia a flor de mar, um palelê, um balalá, pra nossa mãe eu quero cantar. Um palelê, um balalá, pra nossa mãe eu quero cantar.